Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e está no ar o repórter NBR com as principais notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, quais são as informações desta sexta-feira? Boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Na manhã desta sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota lamentando o acidente aéreo que envolveu um voo da Egypt Air na linha Paris-Cairo. 66 pessoas estavam a bordo, a maior parte delas egípcia. Nesta nota, o Itamaraty presta solidariedade e condolências às famílias das vítimas. O avião sumiu dos radares ontem e os primeiros destroços foram encontrados hoje no litoral grego. Ontem, autoridades egípcias levantaram a hipótese de ter ocorrido um ato terrorista que levou à queda do avião. Mas essa hipótese ainda é preliminar, já que as caixas pretas ainda não foram encontradas. Na manhã desta sexta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente interino Michel Temer teve três encontros. Com o Fábio Medina, advogado-geral da União, Fabiano Martins, ministro da Transparência, Fiscalização e Controle. E no fim da manhã, com Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente. E uma última informação, Renata. Neste momento, o presidente interino Michel Temer está em seu gabinete com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, discutindo a revisão da meta fiscal, que é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública. A previsão é que a nova meta seja anunciada pelo governo na próxima segunda-feira. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E o programa Minha Casa Minha Vida será mantido e aperfeiçoado. Foi o que garantiu o ministro das cidades, Bruno Araújo, em nota divulgada hoje. Segundo ele, os programas sociais são prioridade do governo interino de Michel Temer. O ministro destacou que o governo está trabalhando com cautela e arduamente para fazer o melhor para a população brasileira. E nove municípios do Paraná e quatro do Rio de Janeiro, que estão em situação de emergência, vão contar com o pagamento adiantado do Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai transferir cerca de R$ 4,5 milhões para atender 30 mil famílias. O benefício já pode ser sacado, independentemente do último algarismo do número de identificação social impresso no cartão. Mesmo que o beneficiário tenha perdido o cartão de saque, ele poderá retirar o valor. Até o dia 31 de maio, cerca de 170 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos devem ser imunizados contra a febre aftosa. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. O controle da febre aftosa é importante porque a doença prejudica a exportação de carne. A gente está aqui com o veterinário Gilson. Gilson, é isso mesmo, a febre aftosa prejudica a exportação? Prejudica a exportação e também prejudica no que diz respeito. Se o animal for produtor de leite, ele vai ter uma queda na produção de leite. Se for um animal de corte, vai haver também uma queda na produção. Sem falar nos embargos econômicos que alguns países deixam de comprar carne do Brasil. E por que a febre aftosa é tão perigosa? Quais são os sintomas? O sintoma é afta, o animal começa a salivar, o animal começa a salivar afta na boca e também entre as unhas. Gilson, você trabalha aqui no Distrito Federal com os produtores, né? Os produtores estão aderindo à vacinação? Como é que está? Hoje o produtor já está muito consciente no que diz a respeito à vacinação. Obrigada, Gilson. Lembrando que a vacinação nessa primeira etapa vai até o dia 31 de maio. O produtor que não imunizar o rebanho sofre restrições contra a movimentação do gado e pode ser multado. De Brasília, Gabriela Noronha. Hoje no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a Receita Federal doou mais de 4 milhões de reais em equipamentos ao Hospital Geral de Bom Sucesso. Quem conta pra gente é a repórter Carolina Rocha. Olá, eu estou no terminal de cargas do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para mostrar onde ficam armazenados os materiais que a Receita Federal apreende. A gente está vendo aqui bagagens que vieram para o país sem cumprir as exigências legais. E os materiais trazidos, por exemplo, tem relógios que foram separados aqui, joias que estão nessas caixas. A gente tem também roupas e uma série de materiais que não tiveram nota fiscal, vieram em muita quantidade e foram apreendidos. Hoje a NBR acompanha a doação de parte desses materiais para um hospital, porque são materiais hospitalares, estão ali na parte de trás, a gente está vendo. São, por exemplo, monitores para análise cardíaca, de batimentos cardíacos, instrumentos de endoscopia, oftalmológicos, que eles vão ser doados para o Hospital Geral de Bom Sucesso, que é o hospital do estado em maior volume de atendimento. Mais informações sobre essa doação você encontra nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Números do Ministério do Turismo mostram que no ano passado, dos mais de 6 milhões de estrangeiros que visitaram o Brasil, 3 milhões e meio eram sul-americanos. Segundo o estudo, em 2003, foram quase 709 mil visitantes vindo dos países vizinhos. E em 2015, mesmo sem grandes eventos, o Brasil registrou recorde desses turistas com 3 milhões e meio de sul-americanos. Os números apresentam um crescimento de 9% em relação a 2014, ano em que o país sediou a Copa do Mundo. O levantamento aponta que no ano passado, 54% dos turistas estrangeiros no país eram dos países vizinhos. A Argentina lidera o ranking. Em seguida, vem o Chile e o Paraguai. O aumento de turistas, segundo o Ministério, decorre de um trabalho de divulgação realizado na América do Sul. No ano passado, o Instituto lançou uma campanha, a primeira destinada exclusivamente para países sul-americanos. O material foi vinculado na Argentina, no Chile, Paraguai, Uruguai, Peru e Colômbia. O jornalista Laerte Rimoli foi nomeado hoje para o cargo de diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação pelo presidente interino Michel Temer. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, que também trouxe a nomeação da jornalista Cristiane Samarco para a diretoria-geral da empresa. A nova diretoria assume com o compromisso de exercer uma administração essencialmente jornalística para bem informar o cidadão. Nós pretendemos devolver a EBC para a sociedade brasileira e para os jornalistas que fizeram essa empresa. E a Cristiane, que está aqui do meu lado, é uma jornalista muito querida, muito conhecida, muito competente. E nós dois juntos vamos tentar fazer da melhor forma possível o que tem que ser feito nessa empresa. Nós vamos devolver essa empresa para a sociedade brasileira e nós vamos fazer o básico, que é jornalismo. Jornalismo como nós todos aqui que estamos nessa sala conhecemos, é arroz com feijão. A empresa não pode servir a outros propósitos que não sejam o propósito da informação. E a primeira preocupação nossa é prestigiar a casa. Então nós vamos ter três diretorias ocupadas por gente daqui, a de jornalismo, a de engenharia e a de administração. E a nossa preocupação permanente será buscar aquela regra que é muito importante da 70% de funcionários da casa, 30% de gente de fora. Vocês sabem que, em posições políticas, essas regras são muito violentadas. E como não somos super-homens, nós teremos dificuldades também no trajeto. Mas nós queremos, de princípio, de cara, apaziguar os ânimos aqui, dizer que não tem aquilo que foi anunciado aos quatro ventos, de terminar com isso, terminar com aquilo. Não é esse o propósito. O presidente Michel Temer, uma das características mais fortes dele é o equilíbrio. e ele é um sujeito ponderado e nós aqui que somos indicados por ele, seguiremos essa orientação. Nós ficamos por aqui, voltamos às quatro da tarde com outras informações do governo federal. e nós ficamos por aqui, voltamos às quatro da tarde com outras informações do governo federal.